Oi, gente! Aposto que vocês já estavam aí coladinhos na tela, esperando pelos Juntos na Cozinha, né? Coisa boa a hora do nosso encontro, né? Ô, coisa boa! E vou te falar que eu acho tão impossível, viu? Separei uma receita de torta holandesa, olha só! Massa de biscoito maisena com creme recheio de chocolate branco e cobertura de chocolate amargo. Hum, aquela receita BBB, boa, bonita e barata. E você sabe o que é o melhor? Ela é muito mais fácil de fazer do que você imaginava. Eu vou te falar uma coisa, mais fácil de fazer do que eu imaginava. E aqui, você sabe, né? A gente vai dar todos os pulos do gato pra você fazer em casa com toda tranquilidade. Olha só, você vai ver que a massa, a gente vai usar aqui aquela tradicional de torta, que é aquela bem fácil de fazer, com o biscoito maisena, fazendo aquele biscoitinho, aquela farofinha. Mas você pode também usar outros biscoitos que você quiser. Hoje a gente tá usando aquele tipo maisena, mas existe inclusive o tipo maisena com chocolate, que também fica delicioso. Ou você ainda pode pegar e fazer aquelas massas sem glúteis, usando, por exemplo, farinha de aveia, farinha de arroz, pra você que tem às vezes uma restrição ao glúten, poder também fazer essa receita. Aqui, olha só que fácil. Vou pegar o liquidicador, pode ser processador também. Se você não tiver nenhum dos dois, você pode inclusive colocar num saquinho e bater com o fundo de uma panela, até virar uma farofinha. Pra facilitar o trabalho do meu liquidicador, eu pego e sempre quebro aqui o biscoito antes. E eu vou querer deixar ele bem batidinho, bem lisa essa farofinha hoje, combinado? Vai dar aqui uns três minutos de liquidicador. Então, nem preocupa. Enquanto ele for batendo, eu vou aproveitar inclusive pra derreter a minha manteiga, porque hoje a gente vai usar a manteiga derretida pra facilitar o nosso trabalho. Biscoito batidinho, manteiga derretida, agora é só isso que é a nossa massinha. Presta atenção, olha só que fácil. Vou usar inclusive a mesma vasilhinha que eu tava antes. Pega o biscoito, vira aqui. Se você perceber que tá com algum pedaço um pouco maior, você pode pegar e triturar com a mão mesmo. Vou dar uma olhadinha aqui pra conferir se tá tudo certo. Olha só como é que ela tá bem soltinha, bem fininha a nossa massa hoje, ó. Eu não tô desteando com pedacinhos hoje, não. E aqui, vou usar até mesmo a espátula mesmo. Vou jogar aqui a minha manteiga derretida. Gente, sempre sem sal. Especialmente se você estiver fazendo alguma coisa de confeitaria, de doce, a manteiga é muito bom que seja sem sal. Quem coloca sal na sua comida é você, não é a sua manteiga. E aqui, a gente vai misturando. E olha só que massinha boa. Essa aqui eu não vou nem fazer o esquema da areia molhada, porque você vai ver que ela vai ficar bem unida. É uma massa um pouco mais úmida. Ainda mais que a gente tá usando a manteiga derretida, fica mais molhadinha. Olha só. Olha só esse biscoitinho, gente. É espetacular. Hum, adoro. Só assim, só essa massinha. Eu sou apaixonada com essas massinhas crocantes de torta. Eu já fico super feliz. E aí? É bolacha ou biscoito na sua cidade, hein? A polêmica. Olha a polêmica culinária. Ai, aquela piadinha engraçada, né, gente? Eu não quero nem saber. Eu sei que é bom. Se é bolacha, se é biscoito. Dessa vez, pra torta holandesa, a gente não vai subir a massa pela lateral. Eu quero forrar totalmente só o fundo da assadeira. Pra gente poder desenformar, é importante que a gente use uma assadeira de fundo removível. Aqui, aproximadamente de 20 a 22 centímetros, é o melhor pra gente pegar e fazer essa torta na quantidade que a gente tá fazendo. Se a sua assadeira, sua forma, for menor, você pega e pode, às vezes, adaptar, diminuindo um pouquinho os ingredientes aqui, proporcionalmente. Se for um pouco maior, faz uma receita e meia, pra ela ficar bem alta, bonita. E aqui, gente, a gente não vai forrar as laterais da forma, como geralmente a gente faz em outras tortas. Hoje aqui é só o fundo mesmo. E se a sua forma for um pouco maior do que a minha, você pode pegar e aumentar proporcionalmente, quem sabe uma vez e meia. Se for um pouco menor, só você diminuir também. Não tem problema. Olha só que maravilha. Fácil de fazer, só peguei, bati no liquidificador o biscoito, da sua preferência. Derreti a manteiga, forrei aqui o fundinho. Tô amassando diretamente. Olha só que não faz nem bagunça com a mão. Essa aqui, pode colocar a mão na massa se você quiser com a criançada, mas pode ser, inclusive, aqui com a espátula. Não precisa nem sujar, ó. Só tô pegando aqui, dando uma boa fofada. E depois, as laterais dessa torta nossa, ela é característicamente feita com essa bolachinha aqui, ó. Que é essa bolachinha que tem um lado aqui, ó, de massa e o outro de chocolate. Olha só que delícia, que tentação. E aí, então, a gente pega esse biscoitinho e vou colocar na lateral, sempre já, inclusive, pressionando um pouquinho pra baixo, pra que ela encaixe. E na hora que a gente for colocar o creme, ela não vire pra dentro e a gente tenha biscoitos mergulhados, bolachas mergulhadas. Então, a gente coloca assim. Ai, Raquel, não achei essa na minha cidade. Como é que eu vou fazer? Tenta ver a que você achar. Você pode, inclusive, fazer ela semelhante. Você pode pegar um biscoito ao leite, pegar o chocolate, banhar e fazer o seu próprio biscoito em casa também. Dessa forma, todo mundo consegue fazer. Eu gosto de já pegar ela pronta, que facilita um pouquinho a vida, né? Na hora da gente, na praticidade dessa receita. Mas você vê que, olha só, vou pegar e vou fazer do lado de cá pra te mostrar direitinho, pros meninas poderem te mostrar direito. Coloquei aqui, mas eu não vou deixar ela só assim. Vou pegar e vou pressionar um pouquinho pra dentro pra gente poder encaixar, deixar ela bem firme. Dessa forma, você vê que, ó, eu tô mexendo a forma e ela tá bem firme. E aqui eu coloquei os nossos biscoitos, mas ficou aqui um espaço, gente, que, olha só, não cabe uma inteira. O que você faz? Vai deixar sem? Não. Você pega, corta um pouquinho aqui o biscoito, do tamanho certinho, média ali, e pronto. Encaixa. Ok, que vai ficar um meia lua aqui, mas fica um joguinho de sete erros, enquanto a gente, pra quem tiver comendo, né? Olha só que bacana. A gente vai brincando, faz parte da brincadeira. Aqui eu vou levar ao freezer, pra ela ficar gelando e firmando aqui a nossa base, enquanto a gente prepara o recheio. Pronto. Agora, vamos passar pro nosso creme de chocolate branco. Vou precisar de uma batedeira pra isso, mas você pode também fazer com só o batedor de arame, se você não tiver uma batedeira em casa, não preocupa. A única parte que é um pouco melhor de a gente ter a batedeira, é agora que a gente vai misturar a manteiga com o açúcar. Mas você pode, com isso, pegar um batedor de arame e bater na mão, que também vai funcionar, não tem problema. E, gente, essa receita, ela não é a versão mais tradicional. A gente tá usando aqui uma versão que ela leva chocolate branco. Eu acho que nessa reversão, ela traz um sabor a mais, sabe? Porque, geralmente, o recheio, ele vai o leite condensado e manteiga. Mas se você não tiver o chocolate branco, quiser usar só a manteiga, é só você substituir esse chocolate branco e a gente vai colocar 200 gramas de manteiga a mais. Ou seja, um tabletinho a mais de manteiga e mantém todos os outros ingredientes. E assim, gente, eu não sei se vocês sabem, essa torta holandesa, ela tem uma história engraçada. Pra começar, você acha que a torta holandesa vem da Holanda? Ela foi criada no Brasil, na década de 90, por uma empresária lá de Campinas, de São Paulo. Ela pegou, foi na casa de uma amiga dela, ganhou um pavê, gostou do pavê, ficou com aquilo na cabeça e falou, vou fazer em casa, porque ela ficou com vergonha de pedir a receita pra amiga. Ela foi em casa e experimentou e desenvolveu essa torta holandesa. E olha só, você imagina, só pelo paladar pegar e desenvolver uma receita que ficou tão famosa. E você sabe por que ela ganhou esse nome? Ela pegou e ela tinha morado durante um tempo lá na Inglaterra, trabalhou como governanta na casa de uma família holandesa. E como ela sempre fazia geleias com frutas vermelhas e etc., de alguma forma, aquilo estava na afetividade dela. E ela quis homenagear essa família holandesa, batizando essa torta de torta holandesa. Ela fez muito sucesso, vendeu bastante. Ela tinha um café lá na cidade e ficou famosa no Brasil inteiro essa receita. Olha só, que legal. Quem sabe uma receita sua um dia também fica famosa assim. Hum, delícia, né? Vamos fazer aqui o nosso creme branco. Vou colocar aqui na batedeira a manteiga. Ela precisa estar em ponto de pomada, ou seja, em temperatura ambiente. Vou misturar aqui também com açúcar. E a gente quer que isso aqui vire um creme bem fofinho. A gente vai bater aqui uns 2, 3 minutos até ela sair de uma cor mais viva da manteiga bem pálido, tipo de quartinha de bebê, sabe? 2 minutos. Aqui já deu o ponto que a gente queria. Deixa eu te mostrar aqui, ó, no detalhe pra você ver. Esse amarelinho claro que a gente queria. A ideia é basicamente dissolver aqui um pouco do nosso açúcar na manteiga e trazer um pouco de ar pra manteiga, incorporar ar aqui. Agora a gente vai colocar o leite condensado, uma lata de leite condensado. E olha só, hum, eu sei que vocês já estão com água na boca aí, né? Tem como ficar ruim? Não tem. Vou bater aqui mais um pouquinho só pra incorporar junto também com um pouco de essência de baunilha. Pode ser extrato de baunilha ou também a própria fava da baunilha, tá bom, gente? Tô usando a essência hoje porque ela é mais concentrada e especialmente ela é um pouco mais econômica, é mais fácil da gente achar. Mas se você tiver extrato ou a fava na sua casa, pode usar. E aqui ele já tá um creme lindo, gente. Mas eu te lembro uma coisa, ó, batedeira, ela vai facilitar muito o seu trabalho, mas ela não faz tudo sozinha. A gente precisa facilitar a vida dela. Não fica chateado se a sua batedeira fizer isso aqui, ó, de pegar e ficar na lateral com um pouco ainda da manteiga. Todas as batedeiras fazem isso. Não é só da sua casa. Então você pega e ajuda a batedeira. Vem aqui com a espátula agora, sempre, qualquer coisa que você estiver fazendo em casa. Massa de bolo, igual a gente tá fazendo aqui, um recheio de uma torta. Pega, sempre vai ter alguma coisa, um resíduo ali na lateral. Você pega e ajuda a incorporar junto aqui com a espátula, tá bom? Vou pegar aqui. Vou terminar de juntar isso tudo. E vou passar aqui pra uma outra tigela, porque aqui na batedeira, de novo, vou pedir a ajuda dela novamente. Pra pegar e bater um chantilly. Olha só que creme lindo. Deixa eu passar aqui pra essa tigela, ó. Isso aqui já tá gostoso desse jeito. Mas aí, aqui, ela tá com bem intenso no chocolate, na manteiga, no leite condensado. E eu quero deixar ela mais suave, pra gente poder comer um pedaço, dois pedaços, três pedaços dessa torta. Porque com essa torta holandesa, eu não tenho maturidade, viu gente? E aí, a gente vai acrescentar um pouco de chantilly batido. Muito, muito bom. Ó, se você quiser essa torta um pouquinho menos doce, ao invés de usar uma lata inteira de leite condensado, você usa meia lata de leite condensado, tá? Não é um chocolate branco que deixa ela excessivamente doce. É o próprio leite condensado. Especialmente, eu recomendo você fazer essa alteração, se você não estiver fazendo com o chantilly fresco, com o seu chantilly com o creme de leite fresco, que não tem açúcar. Se você pegar aquele de caixinha, que ele já vem adoçado, então faz essa redução do leite condensado, pra você ter uma torta mais equilibrada. Vou pegar, ele precisa estar gelado. Te lembro que o creme de leite, pra bater o chantilly, então ele precisa estar gelado e ser aquele de 35% de gordura, aquele que geralmente a gente acha lá na geladeira do supermercado, perto dos queijos, tá bom? Aqui eu, inclusive, não vou bater em pico muito forte, aquele pico duro, porque a gente depois vai incorporar aqui. Se ele estiver muito duro, corre o risco da gente talhar o nosso recheio, porque ele vai virar manteiga. Então, em pico médio é o suficiente. Ou seja, a gente vai bater aqui uns 2, 3 minutos. O ponto certo do chantilly é quando você começa a ver que ele, na hora que a batedeira passa, ele forma uma superfície irregular. Significa que ele já tá montando, ó. Esse é o ponto aqui que a gente quer. Antes de acrescentar o nosso chantilly batido, eu vou colocar, então, aqui na nossa mistura o chocolate branco, que é o nosso ingrediente secreto. Dessa receita. E é muito importante não bater na batedeira o chocolate branco, porque senão ele também pode talhar. E eu já te falo uma coisa, na hora que você começar a misturar aqui, na hora que a gente começar a misturar, você vai ver que ele vai endurecer. Aí você vai falar, Raquel, não vai dar certo. Deu errado. Aconteceu alguma coisa aqui. Perdi minha receita, ó. Ele vai pegar aqui, vai começar a endurecer. Você vai falar, hum, o chocolate pegou e endureceu. Igual o fudge que a gente fez, né? Gente, fudge é bom demais. Mas aqui você pode ir misturando. Vai, acredita na Raquelzinha que tá te ensinando. E você vai ver que creme lindo, firme, maravilhoso que ele vai formando aqui. Olha. Nossa, que coisa valudada. Fudge, inclusive, é uma receita maravilhosa que eu tava te contando. Pode ir lá no nosso YouTube pra aprender a fazer também, que eu sei que vocês vão adorar. Tem tanto com chocolate amargo, quanto com chocolate branco. Olha só. Pronto. Já passou aquela fase que você ia ficar assustado em casa. E agora vou incorporar o nosso chantilly. Pode colocar ele todo aqui, não tem problema. E você repara que eu tô te falando pra gente incorporar o chantilly. Não é pra você misturar, não é pra você pegar e fazer com muita força. O que a gente vai fazer é igual forma, igual quando a gente tá fazendo massa de bolo, olha. A gente vai pegar e vai girando ele pra incorporar na massa, pra gente manter essa aeração. Se a gente pega e gira muito rápido aqui a espátula, a gente vai perder essa cremosidade toda. Todo esse ar que a gente trouxe aqui através do nosso chantilly. Então pega, vem com paciência, com carinho e faz. Eu geralmente pego com a mão esquerda, que eu sou dessa. Pego e giro a tigela, pra que a gente não esteja fazendo sempre no mesmo lugar o movimento. E com a mão direita, faço esse movimento de vir aqui na lateral, passar por baixo e pegar e passar aqui por cima. Então junto é esse movimento aqui que parece, ó. Olha só que coisa linda, que creme maravilhoso. Maravilha! Olha esse creme, gente! É maravilhoso! Agora eu vou pegar aqui a minha massinha que tava no freezer, esperando a gente. E agora a gente recheia. E todo esse creme vai agora pro freezer, durante pelo menos uma hora, pra gente pegar e conseguir colocar a ganache. Se você tiver sem tempo, pelo menos ali uns 15 minutos é o suficiente, mas você depois vai ter que trabalhar com mais carinho, amor e dedicação. Mas, às vezes a gente tá com pressa, né? Então o ideal é uma hora, mas pelo menos uns 15 minutos vai dar certo. Coloca aqui todo o creme. Agora a gente passa aqui rapidinho a espátula e vai de volta pro freezer. O bom é que essa torta a gente também pode deixar ela congelada pra servir só depois, na hora que a gente precisar. Vou mostrar pra vocês em que ponto. Maravilha! Agora a gente vai fazer a ganache pra fazer a cobertura dela. E você vai ver que simples. Aqui hoje eu vou fazer uma técnica diferente aqui pra ganache. Vou pegar e vou aquecer o nosso creme de leite pra o calor do creme de leite derreter o chocolate. Então é só a gente aquecer aqui numa panela ou no micro-ondas. Começou a ferver, gente? Só colocar então aqui sobre o chocolate e o próprio calor do creme de leite vai derreter tudo. Vai mexendo e com paciência você vai ver que vai incorporar, ó. Aqui essencialmente a gente tem uma bela ganache de chocolate pra gente cobrir. Você pode fazer com chocolate ao leite também, mas eu prefiro com chocolate meio amargo pra ele pegar e balancear o resto do doce dessas tortas. E se o seu chocolate não derreter totalmente com o calor aqui do creme de leite, é só você levar ali durante 15, 30 segundos ao micro-ondas pra ele terminar de derreter e tá tudo certo. Mas dá um tempinho, mistura ele aqui, acredita que vai dar certo, vai incorporar, ó. Aqui estando pronto, se tiver muito quente, espera um minutinho antes de você pegar e colocar aí em cima da torta. Se você ver que ele tá numa temperatura pelo menos ambiente, pode já vir direto. Aqui então a gente vai colocar a nossa ganache aqui por cima, olha. E olha só que coisa mais maravilhosa. E a ideia é esconder todo o creme branco. Aqui, ó. E aqui pra gente fazer uma decoração, eu vou fazer alguns círculos com chocolate branco. E se ficar um pouco tortinho, gente, não preocupa, tá? Você vai reparar que aqui no centro da minha torta tá com um pouco do creme branco. Isso é porque a minha torta não tinha resfriado totalmente. Mas não preocupa, você vai ver que vai tampar aqui com os círculos que a gente vai fazer, ó. Só coloquei aqui num cone de papel manteiga. E aqui a gente vai fazendo... Esses círculos. A ideia é que o chocolate branco incorpore aqui junto com o chocolate preto. E agora a gente vai vir com o palitinho. Vem de um lado. E mistura os dois. Vem do outro. E mistura. E agora a gente vai vir com esse mesmo palitinho. Um pra cima. E o outro pra baixo. Formando três fatias com cada quatro partes que a gente tem aqui. Um pra cima. E o outro pra baixo. Agora é só a gente levar pra geladeira por pelo menos três a quatro horas. Ou pro freezer durante uma hora e meia, duas horas pra ela firmar bem. Como essa torta que a gente tá fazendo, essa receita, não leva gelatina, não tem necessidade, a gente pega e coloca ela um pouquinho mais de tempo na geladeira. Toma cuidado nesse momento aqui, na hora de levar pra ela não dançar muito aqui a nossa ganache. Hum, bora experimentar essa torta? Tá com uma cara boa, né gente? Aqui ó. Tenta cortar aqui mais ou menos onde que tá cada biscoito. Pra que ele fique no tamanho certinho. E ó. Olha só que maravilha. Uh, que delícia. Só não sei se eu quero só um pedacinho desse aqui não. Acho que eu quero um, dois, mil. Olha, vou até raspar aqui com o garfo, gente. E essa aqui não tem aquele gosto excessivo de manteiga. Ela não tem gelatina. Maravilhosa, gostosa do jeito que é. Hum. Cremosinha, olha só. Ó. Olha esse creme, gente. Eu aposto que você nunca imaginou que era tão fácil de fazer essa delícia, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo grande pra vocês. Grande abraço. Se cuidem. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.